Se entregue, se apaixone, forró, amor, lindica Não dá mais pra ficar longe de você assim, amor A distância entre nós dois está muito ruim, por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis, foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu A cor que fica Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis, vou te fazer feliz E ser pra sempre do meu lado E ser pra sempre o seu namorado Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu 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 Te amo Te amo Fica comigo Te quero Eu te preciso Amor Que fica Eu amo Você faz tudo Pra chamar minha atenção E eu falo Eu falo que te amo Fica comigo Te amo Te amo Eu te preciso Não dá mais pra ficar longe de você Vem correndo Vem depressa Vem me ver Para sempre Para sempre Eu te amo Eu te amo Te amo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Te quero Te quero Eu te preciso Eu te preciso Eu te amo 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 E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós os amamos muito Amor que fica Essa paixão é meu mundo O sentimento profundo Sonho acordar no segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você E me entrega o corpo e a alma pra você E me entrega o corpo e a alma pra você Já preparei a cama Pra quando você voltar Peço que não demore Peço que não demore Volta amor pro seu lugar Amor que fica Amor que fica E me entrega o corpo e a alma pra você Já ouvi muitas brigas Mas quem vai nos separar Mas quem vai nos separar Do sentimento puro Do amor que é pra ficar Quero ver no teu olhar A felicidade por ter Uma noite inteira de prazer Nem preciso te falar Nem preciso te falar Que você me fez ser assim E hoje ser o bom e mais feliz Volta, volta pra casa É madrugada A cama tá vazia A cama tá vazia Sem você aqui A cama tá vazia Quero de novo o teu beijo E matar meu desejo E ser pra sempre minha namorada Volta pra casa É madrugada A cama tá vazia Sem você aqui Quero de novo o teu beijo E matar meu desejo E ser pra sempre minha namorada Amor que fica Quero ver no teu olhar A felicidade por ter Uma noite inteira De prazer Bem preciso te falar Que você me fez ser assim E hoje ser o homem mais feliz Volta, volta pra casa É madrugada A cama tá vazia A cama tá vazia Sem você aqui Quero de novo o teu beijo E matar meu desejo E ser pra sempre minha namorada E voltar Volta pra casa É madrugada É madrugada A cama tá vazia Sem você aqui Ouvoir 남 indoor Que cozego me faça Em matar meu desejo E ser pra sempre minha namorada Pra sempre minha namorada Pra sempre minha namorada Pra sempre minha namorada Amor que fica no seu coração Faz tempo que eu preciso falar com você Esse ano todo tento te esquecer Cantar você tá dentro do meu coração Eu acho que esse caso não tem solução Por isso eu vim aqui agora te dizer Que no jogo do amor aprendi a perder Quem sabe um dia você não me diga não E tire de uma vez minha solidão Eu sei te fazer uma canção depois Vou escrever palavras de paixão a dois Mas acho que é melhor eu só dizer assim Assim Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não me entendi por não saber o que é melhor Cada um por si e todos na pior Talvez a gente tente ser feliz assim Você aí tão longe às vezes pensa em mim E eu aqui sonhando que ser livre é bom Sonhando com teu nome em corneão Quem sabe um dia você não me diga não Quem sabe um dia você não me diga não E tire de uma vez minha solidão Eu sei te fazer uma canção depois Vou escrever palavras de paixão a dois Mas acho que é melhor eu só dizer assim 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 Eu amo você 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 Amor que fica Amor que fica Amor que fica Eu amo você 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 Amor que fica Quando eu te conheci Fui gostando devagar Hoje eu percebi O quanto posso te amar Fui abrindo meu coração E o que era um caso a mais Virou paixão Amor que veio pra ficar Não precisa nem dizer Que não quer mais se envolver Eu já entendi Mas não consigo evitar A vontade de te encontrar O desejo de te ver E te abraçar Não adianta Não adianta resistir Não adianta resistir Olha bem pra mim Só mais uma noite de amor Não adianta pain상 Eu nunca é necessidades Toma cuidado Você nasceu pra mim Toma juízo Sem você é tão ruim Se entreguem Se abaixou Forró a menor Já me entreguei meu coração Pra viver essa paixão Por você na minha vida Confesso não consigo mais dormir Sem você perto de mim A minha estrada é perdida Quero tanto te dizer Que a minha vida só faz sentido com você Então volta amor Esquece tudo o que passou Toma cuidado Você nasceu pra mim Toma juízo Sem você é tão ruim Toma cuidado Você nasceu pra mim Toma juízo Sem você é tão ruim Amor Amor Esquece tudo o que passou Toma cuidado Você nasceu pra mim Toma juízo Sem você é o teu ouvir Toma cuidado Você nasceu pra mim Pra mim Toma juízo Sem você é o teu ouvir Toma cuidado Você nasceu pra mim Pra mim Toma juízo Toma juízo Se você É o teu ouvir Se apaixone Forró Amor que fica Onde está você Onde foi Vou no seu lugar É o teu ouvir O que eu sempre quis foi te fazer feliz Forró, amor que liga Onde está você, quis se esquecer Mas a porta que se abriu não quer fechar Quanto mais tentei, mais me apaixonei E ainda quero ver você voltar Enquanto eu te amar A verdade eu não consigo aceitar A tristeza que ficou no seu lugar Só me faz lembrar Você partiu Assim não consigo entender Se foi o fim A esperança ainda traz Você Pra mim É difícil acreditar Que te perdi O que eu sempre quis foi te fazer feliz O que eu sempre quis foi te fazer feliz O que eu sempre quis foi te fazer feliz O que eu sempre quis foi te fazer feliz Se apaixone forró amor que fica Se apaixone forró amor que fica O que eu sempre quis foi teiver feliz O que eu sempre quis foi te fazer feliz Hoje mesmo a nossa música ouve Como eu chorei Na verdade eu não consigo aceitar A tristeza que ficou no seu lugar Só me faz lembrar Você partiu assim Não consigo entender Se foi o fim A esperança ainda traz Você Pra mim É difícil acreditar Que te perdi O que eu sempre quis foi te fazer feliz Forró, amor que fica Onde está você Que se esqueceu Mas a porta que se abriu não quer fechar Quanto mais sentei Mais me apaixonei E ainda quero ver você voltar Enquanto eu te amar A verdade eu não consigo aceitar A tristeza que ficou no seu lugar Só me faz lembrar Só me faz lembrar Você partiu Mas sim Não consigo entender Se foi o fim A esperança ainda traz Você Pra mim Pra mim É difícil acreditar Acreditar Que te perdi O que eu sempre quis foi te fazer feliz O que eu sempre quis foi te fazer feliz O que eu sempre quis foi te fazer feliz Forró, amor que fica Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo Tem canjica, tem milho, tem arrasta-pé Tem forró, tem muita mulher Tem canjica, tem milho, tem arrasta-pé Tem forró, tem muita mulher E nesse embalo Vem morena, mostra seu xingado E eu mexo daqui, você dança rila Quero sambar no pé até o sol raiar E eu mexo daqui, você dança rila Quero sambar no pé até o sol raiar Adoro Quando seu corpo se enrosca no meu Seu rebolado me leva à loucura Fico grudado na sua cintura Mexendo assim O suor começa a descer Você molhadinha de tanto prazer Desse jeito vai me enlouquecer Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo E eu mexo daqui, você dança rila Quero sambar no pé até o sol raiar E eu mexo daqui, você dança rila Quero sambar no pé até o sol raiar Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo Tem canjica, tem milho, tem arrasta pé Tem forró, tem muita mulher Tem canjica, tem milho, tem arrasta pé Tem forró, tem muita mulher E nesse embalo Vem morena mostra o seu xingado E nesse embalo Vem morena mostra o seu xingado E eu mexo daqui, você dança rila Quero sambar no pé até o sol raiar E eu mexo daqui, você dança rila Quero sambar no pé até o sol raiar Adoro Quando seu corpo se enrosca no meu Seu rebolado me leva à loucura Fico grudado na sua cintura Mexendo assim O suor começa a descer Tô se molhadinha de tanto prazer Desse jeito vai me enlouquecer Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo Tem canjica, tem milho, tem arrasta pé Tem forró, tem muita mulher Tem canjica, tem milho, tem arrasta pé Tem forró, tem muita mulher Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo Hoje o forró começa mais cedo Vem menina matar meu desejo E eu mexo daqui, você dança rila Quero sambar no pé até o sol raiar E eu mexo daqui, você dança rila Quero sambar no pé até o sol raiar Música 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 Amor que fica Amor que fica Mexendo com seu coração Mexendo com seu coração Música 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 Amor que fica Música 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 Que, Música Olha só você Música Música Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor, que pena, que pena amor Amor que fica Hoje é você quem está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena amor Que pena amor Que pena Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Mas na verdade isso não acontece Por que humilhar assim? Pode ser Pode ser que um dia você queira voltar pra mim O amor é sério e faz a gente se entregar A vida é assim, eu me feri pra não te machucar Coisas do coração, não vou negar Que te amei demais Mas viver com você outra vez Por Deus nunca mais Amor que fica Você fala por aí pros seus amigos que não querem saber de mim Te procuro pela madrugada te ligando É sempre assim Mas na verdade isso não acontece Por que humilhar assim? Pode ser que um dia você queira voltar pra mim O amor é sério e faz a gente se entregar A vida é assim, eu me feri Pra não te machucar Coisas do coração, não vou negar Coisas do coração, não vou negar Que te amei demais Mas viver com você outra vez Por Deus nunca mais O amor é sério e faz a gente se entregar A vida é assim, eu me feri A vida é assim, eu me feri Pra não te machucar Coisas do coração, não vou negar Que te amei demais Mas viver com você outra vez Mas viver com você outra vez Por Deus nunca mais Oh 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 Não dá mais pra ficar longe De você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis, foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu e hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu e hoje reconheceu Que o erro foi só meu Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor, amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis, foi te fazer feliz E ser pra sempre do meu lado E ser pra sempre o seu namorado Ainda sou aquele homem apaixonado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu e hoje reconheceu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu